Fala galera do Foco Invest, canal do investidor, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando sobre o Fundo Imobiliário KNRI11, ele que divulgou para a gente recentemente mais uma vez os dividendos, eu vou mostrar dividendos, vou mostrar quanto rende investir nesse Fundo Imobiliário e se é um bom aumento ou não. Lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação, eu não vou te falar, compre, venda ou invista, tudo é por sua conta e risco, é um conteúdo educativo, então vem para cá, inscreva-se aqui no cantinho que é de graça e não paga nada e já clica no joinha para poder deixar o seu gostei e dar aquela moral, claro, manda o vídeo para o coleguinha, para ele aprender meus amigos aqui a investir em Fundo Imobiliário, aprender a analisar e conhecer aqui um pouco mais também do nosso trabalho, beleza? Sua dúvida ou sugestão é só comentar logo abaixo nos comentários, o meu nome é Lucas, olho na tela e bora para o vídeo. Meus amigos, estou falando aqui do fundo que vem com a sua cotação a R$155 e que subiu R$0,50 somente no último pregão, não para por aí, veja que nos últimos 5 dias, além dele divulgar os seus dividendos, vem aqui dia 29, bacaninha, subindo, dia 31, dia de divulgar os seus dividendos, o que acontece? Ele abre o pregão, dia 31, divulgou o dividendo, descontou o valor do dividendo, que é normal, só que ele continuou subindo, subiu mais R$2,00. Então, para aquela galera chata que fica falando, o dividendo sai do valor da cotação e que não vale a pena comprar, beleza? Aqui, ele já descontou o valor, chegou a R$153,00, descontou o valor, o valor já saiu da cotação, ele já garantiu para o investidor, veja só, o valor aqui de R$1,00, no dia 31, foi lá, divulgou o dividendo, esse R$1,00 sai da cotação, se a cotação era R$154,00, ele cai para R$153,00, no outro dia ele já abre nesse valor. E no dia 14, esse valor de R$1,00 que saiu, vai pingar na sua conta. Dia 14, quem tinha cotas aqui do KNRI, vai receber R$1,00 por cota, se você tinha 100 cotas, é R$100,00 na conta, se você tinha 50, R$50,00 que vai pingar para você. R$10,00, R$1,00 por cota, beleza? Então, para quem fala, que não vale a pena estar aqui, descontou o valor e o fundo ainda subiu mais R$2,00, você ainda vai receber mais R$1,00. Beleza? Então sim, eu acho que vale bem a pena. Olha só, nos últimos 30 dias ainda tem uma valorização e ele pagou o dividendo e vai pagar de novo mais uma vez. Nos últimos 6 meses tem aqui uma queda de R$6,00, é aí que muita gente vai falar, tá vendo? Mas eu, pelo contrário, eu falo, que beleza, prefiro que caia mesmo, porque eu estou comprando um bom fundo imobiliário, com bons ativos, com uma gestora incrível, que é a quinea por trás disso, e estou pagando mais barato. Prefiro pagar R$155,00 do que pagar R$161,00, do que pagar R$165,00. R$6,00, comparando com hoje, mas você teve aqui vários momentos para poder comprar mais barato e ainda receber o dividendo. Hoje a gente está no menor patamar dos últimos 12 meses, para vocês terem uma noção. Veja só, menor patamar praticamente, chegou a R$150,00 em alguns momentos raros, uma coisa rápida, viu? E a máxima foi R$165,00, R$10,00 mais barato do que a máxima e ainda pagou para vocês, veja, R$11,95,00. Por mais que caia o R$6,00, R$7,00, pagou mais do que isso em dividendos, tá? Agora vamos lá conhecer o relatório. Veja, meus amigos, ele traz aqui para vocês que finalizaram a oitava emissão de cotas, onde o fundo captou R$645,00,00, viu? Ó, que bacana. Fato relevante, divulgado aqui no dia 24 de julho, tá? Parte importante dos recursos já foram comprometidos com a assinatura de contratos de compra e venda para a aquisição de 57% da Torre de Cristal pertencente, meus amigos, aqui, ó, a Rochavera Corporate Tower, pelo valor de R$570,00,00. Bom, então ainda sobrou ainda um que é réu, né? Não gastou tudo não, mas foi quase tudo. O fundo, tá, fará jus a uma renda mínima garantida de R$70,00,00, bom demais, e considerando a retenção desse valor, a transação foi concluída por um valor líquido de R$16,4 mil o metro quadrado. Então, parte do dinheiro da última emissão de cotas, ele já comprometeu adquirindo 57% da Torre de Cristal, imóvel de altíssima qualidade, tá? Vocês vão estar ali visualizando ele já já. Hoje o fundo conta com patrimônio de R$4,5 bilhões, que é muito grande, só que ele está descontado, o valor de mercado R$4,5 bilhões somente, então está levemente descontado, eu prefiro pagar mais barato do que pagar mais caro, tal. E ele ainda conta para vocês, com relação à carteira de inquilino, nesse mês concluíram locação de três conjuntos do edifício Rochavera, que foi onde ele aumentou essa participação, tá? E vai aqui contando para vocês, sobre os últimos movimentos, teve aqui a saída de um módulo do Global Jundiaí, também, né? Mas o que você tem que entender disso aqui tudo? Ele está te contando quem entrou e quem saiu. Para não ficar muito chato e um vídeo muito extenso, a gente faz resumo, faz bem resumido aqui. O que você tem que entender? Com o resultado dessa movimentação, a vacância final, vacância física, foi de R$2,5 bilhões. No mês anterior, era R$2,3 bilhões. Então, aumentou um pouco a vacância física, tá? A vacância financeira foi de R$7,27 bilhões. A vacância financeira caiu muito, muito pouco, tá? A vacância financeira ajustada por carências está em R$7,8 bilhões. Então, resumo para vocês aqui observarem. Vacância física do fundo, os imóveis que estão vagos, o espaço vago dele, aumentou um pouco, está em R$2,5 bilhões. É bom, tá? É um baixo volume. Só que a mais importante é o que eu estou recebendo, o dinheiro. Essa aqui está em R$7,8 bilhões. Isso deve ser precificado, tá? Eu prefiro pagar descontado em um fundo que está deixando de receber ali cerca de 8%. Melhorou um pouco? Melhorou. Mas cerca de 8% está deixando de receber. Era para estar recebendo um pouco mais e ainda gera despesa. É, né? Tem que ficar de olho nisso aqui. Passou de 10%, está de alerta. Eu já acendo ali, olha lá. Devo me preocupar muito? Não. Por quê? É um fundo grande. Tem a quinea por trás do grupo Itaú. Tem bons imóveis. O patrimônio dele é muito grande. E ele consegue captar muito em uma emissão só. Vocês viram aí? A emissão nem foi. Uma emissão tão grande assim, tão divulgada. E mesmo assim, mais de meio bilhão ele levantou. Se essa vacância cresce demais, meus amigos. A gente tem que preocupar? Tem. Só que deixa a cotação, ela não caia e continua ele nesse patamar. Ou até suba com a queda de juros. Isso é possível. A cotação subir. Ele faz novas emissões. Pega mais recursos. Assim como o HGLG fez. E com a vacância que estava inclusive maior. A vacância do HGLG estava maior. Mais do que 10%. O que ele fez? Ele fez uma captação de recursos. Mais de 1 bilhão que ele pegou. Compra novos imóveis. A vacância ela reduz. Porque patrimônio fundamentalmente ele compra imóveis que já estão alugados. Consequentemente ele vai reduzir essa vacância na marra. Através de emissão. Então está bacana. Distribuindo aí essa média de R$1. Taxa de administração. Eu acho uma taxa elevada. Por se tratar de um fundo de tijolo. E com um patrimônio robusto desse. Eu acho que poderia reduzir um pouco. Pelo menos 1%. Para poder ficar um pouco mais tranquilo. Mas enfim. Eles estão cobrando R$1,11. Eu acho que poderia reduzir. Enfim. É um fundo com mais de R$10. Anos de história. Começou em 2010. Meus amigos. E vejam. O fundo terá uma redução da taxa de administração. A adicional. De 0,06 ao ano. Passando a ser. De 1,11 ao ano. Que ainda assim. Eu acho alta. Mas ela era um pouco mais alta. Não sei se vocês se recordam aí. Ela era. Nos últimos vídeos nossos. De 2023. A gente ainda tinha uma taxa de 1,2115. Ok? Está reduzindo. Importante ressaltar que não se trata de uma redução temporária. E sim definitiva da taxa de administração. Demonstrando mais uma vez o alinhamento da que nem com os cotistas. Acho que pode reduzir ainda mais. Tá? Acho que pode reduzir ainda mais. Principalmente se o fundo ultrapassar os R$5 bilhões de patrimônio. Acho que pode reduzir. Quem sabe buscar pelo menos 1% em taxas. Mas é bom ver aí que já vem. Tá? Melhorando ainda assim. Nenhum e 10 eu acho alto. Eu sou cotista desse fundo, meus amigos. Por isso eu sempre vou acompanhar ele com bastante carinho aqui para vocês. Olha só. 100% aqui de preços nos pregões. Uma alta liquidez. 4,7 milhões de liquidez. Média diária do fundo. Eu não participei da subverscrição porque não tinha dinheiro para poder participar naquele momento. Mas compra aí uma cotinha ou outra. O que eu fiz? Eu vendi a minha parte. Claro, meu direito aí eu vendi. Porque dinheiro parado. Dinheiro perdido a gente não vai deixar. O fundo hoje é composto por 20 propriedades, sendo 12 edifícios e 8 centros logísticos. Na quesita aqui de logística, os centros logísticos, a gente não tem vacância. Está completamente alugado. Onde está a vacância? Nos edifícios cooperativos. Infelizmente ele aumentou a participação. Só que ali a gente tem um retorno um pouco melhor, meus amigos. Tem risco, mas tem um retorno também um pouco melhor. Prazo médio desses contratos é mais de 9 anos. Como vocês podem ver, a média de 8 anos. Temos aqui presença maioria em São Paulo. Temos Minas e Rio de Janeiro também. Hoje o fundo tem 53% de logística. Espero que aumente isso. E 46% de escritório. A proposta dele é ficar ali nessa média mesmo, meia a meia. Mas eu, por mim, prefiro que aumente questão de logística. Os contratos são reajustados pela inflação. E tem aqui projeção de incremento na receita conforme o término dessas carências. O que a gente vai ver? Lá pra 2025, que vai finalizar todas essas carências, como vocês podem ver. E vai ter um aumento na receita importante, mais de 200 mil reais. Por mais que o fundo isso é pouco, mas já melhora muito pra gente. Ok? Hoje a gente tem ali uma vacância financeira por segmento. Qual que é? Escritório, 81%. Logístico, 1,4%. Escritório no Rio, que é onde mais está pesado. São Paulo, 16,8%. Vacância do portfólio, como vocês podem ver. Tá aqui bonitinho, né? Logístico, 0,22%. E o restante é tudo escritório. Tá? Beleza, meus amigos? E no total, eu já comentei pra vocês. Cerca de 8% de vacância financeira e 2,5% vacância física. O fundo possui mais de 100 inquilinos no geral. Mais de 690 mil metros de área bruta locável. E uma alta concentração em São Paulo. Que é ali o maior centro, né, meus amigos? Financeiro do país. Logo abaixo, na página 5, a gente tem a imagem dos imóveis. Onde vocês conseguem ver o Rocha Velha, Torres, Ebony e Marble. Tá? Olha a qualidade aqui do imóvel. Valor de 210 milhões. Beleza? Tem o Diogo Moreira, 335 milhões. É o valor de avaliação desse imóvel. Veja que aqui, ó. Esse imóvel, tá? Com 16% de vacância. Você consegue ver a vacância. Você consegue ver quem é os locatários. Tá? E a participação. Ele tem 20% deste imóvel. Esse aqui, ele é dono 100%. Esse, ele é dono 100%. Tá vendo? Imóvel de altíssima qualidade. Tá? E vamos continuando. Vocês conseguem observar o São Luís Torre 4. O Atenas ali também é difícil. Onde ele vai te mostrando que ele tem, tá? Participação 86%. Esse aqui, ele é dono. O Difícil Atenas, 100%. Tranquilo? E o que que o fundo mostra ali no Biosquare, que é um edifício que tá em desenvolvimento. Ele tem aqui uma alavancagem de quase 200 milhões. Então, o fundo, além da vacância, ainda tem uma alavancagem que tem que ficar atento. Ok? Tem o Buvelar Corporation e tal. O Botafogo, o Trade Center e o Lagoa Corporation. São aqui, ó. Esses últimos aqui, os dois. São lá no Rio de Janeiro. Ambos com vacância. Inclusive, o Botafogo tem aqui 70% de vacância. Tá bem vazio. Mas, pelo menos, é um imóvel bem pequeno. Tá? Agora, a gente pula, meus amigos, na página 6. O que que a gente vai ter? O portfólio aqui, ó. Tem mais um. Tá? 34,5 milhões. Com vacância de 94%, né? E isso aqui tá mais vazio ainda. Também no Rio de Janeiro. Buenos Aires Corporation. Depois a gente vem para os imóveis logísticos, né? Como vocês podem ver aqui, ó. Bacaninha todos que eu mostrei aqui pra vocês. Tá, ó. Os três primeiros ali. 100% alugados. Temos na onde que a gente tem vacância. Somente aqui no Global Jundiaí, São Paulo. Rapidamente, eles conseguem estar alugando. Somente 3% de vacância. Ok? E por último, a gente tem uma alavancagem de mais 150 milhões. Que é aqui no imóvel de Cabreúva. E aqui a gente fecha esse portfólio incrível, né? Do KNRI, meus amigos. É um fundo que neste momento, tá? Encontra-se descontado. A gente vai mostrar agora aqui no Status Invest pra vocês. Veja que bacana. Pagou 7,71 sobre a cotação atual. Não é o rei dos dividendos, mas cresce no longo prazo. O valor, tá? Aí, do seu patrimônio. Isso aqui vocês vão ver que vai sempre ali aumentando. O valor do dividendo melhora também. Quando eu entrei no fundo, ele pagava R$0,70 em dividendos. Hoje, já recebeu R$1 por mês. Então, veja. O dividendo cresce. A cotação pode, às vezes, demorar um pouco mais, mas ela cresce também no longo prazo. Veja. Quem duvida, tá aqui. Você pega o histórico máximo. Cresceu. Aumentou. Cotação evolui. Dividendo evolui. Eu sou prova disso. Eu tenho aí cotas do fundo. E ele ainda está descontado hoje. 4% de desconto. Tem uma boa liquidez. Pagando aí R$1 por cota. Por mais que não é muito. É ainda aqui equivalente a 0,64. Vale muito a pena você olhar com carinho para este fundo imobiliário. Pro vídeo novo ficar muito extenso. A gente vai finalizando por aqui. Muito em breve eu posso trazer pra vocês quanto rende este fundo. Quando a gente investir no KNRI se vocês gostarem bastante. Então, já clica no joinha. Deixa o gostei. Inscreva-se no canal. Ative o sininho. Bons investimentos. Forte abraço. E até a próxima.